E hoje é o dia da coluna da advogada especialista em direito ambiental, Samanta Pineda. Ela fala sobre o resultado da COP26 e o que deve ser discutido a partir de agora em relação aos números de desmatamento. Confira. E na nossa coluna de hoje aqui no Agromais, a gente fala dessa semana, que foi semana pós-COP, conseguimos a regulamentação do Acordo de Paris, existe uma regulamentação então do mercado oficial de carbono, famoso artigo 6º, e tem um livro de regras agora chamado Pacto de Glasgow, onde fala a respeito de regras de transparência, desse mercado que vai ter que ser, seguir aí algumas regras específicas, isso melhora a situação para o Brasil, porque realmente nós temos aqui muitos projetos, muitas iniciativas que podem servir para neutralizar ou para sequestrar carbono de quem mais emite. E tivemos nessa semana também a notícia de que aumentou o desmatamento da Amazônia. Estamos aí de novo naquela, eu diria até que num dilema, né? Primeiro ponto, o Brasil precisa, o governo brasileiro precisa colocar esforços e o agro tem que exigir isso do governo para que esse desmatamento ilegal diminua. Tem que haver regularização fundiária e precisa haver realmente uma diferenciação entre o que é a conversão de áreas, que são áreas nativas, mas que vão virar lavoura, que vão virar pecuária, dentro daquele percentual permitido pela lei, ou seja, é uma conversão legal de vegetação nativa em áreas produtivas, e diferenciar isso de desmatamento. Só isso já faria com que esse número diminuísse. E com a regularização fundiária, certamente, nós teríamos outra grande diminuição, porque aí nós sabemos quem punir. Dentro desse contexto de COP26, dentro desse contexto da próxima COP, que vai ser no Egito, e que vai trazer, aí sim, como serão esses mecanismos de transferência de recursos, são 550 bilhões previstos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, o Brasil precisa, em curtíssimo prazo, tomar essas providências para que o agro pare de levar essa fama, que não é dele, e para que nós possamos ser mais confiáveis, para que esses recursos que o mundo vai investir possam estar aqui, na terra de quem merece, né, gente? A gente faz tudo realmente de uma forma muito sustentável, não só nas nossas reservas legais e APPs, mas também naquilo que a gente consegue produzir de forma diferenciada com as nossas técnicas muito sustentáveis de agricultura tropical. Cobra do governo você também, o agro precisa cobrar do governo a diminuição do desmatamento ilegal da Amazônia. Cobra do governo você também, o agro precisa do desmatamento ilegal da Amazônia. E aí